Olha isso, gente. Tá molhado. Fala, meus apaixonados por horta. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juan. E hoje, gente, eu quero mostrar pra vocês aqui o meu pé de pitaya plantado em vaso. Eu já mostrei em outro vídeo. Mas eu quero mostrar aqui de novo, porque tudo que é bonito, tudo que é bacana, a gente tem que mostrar, né, gente? Quero que sirva de dica pra vocês também, tá, gente? Porque tem muita gente que acha que não tem espaço pra plantar. Tem muita gente que acha que não tem como plantar uma pitaya em casa. Gente, você pode plantar em um vaso reciclado aqui de tinta, tá, gente? Agora eu fiz. Antes disso, eu quero pedir pra vocês curtir o vídeo. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos e familiares. Se cada um compartilhar, vai ajudar demais o canal. E comente aqui se vocês gostaram da ideia, tá, gente? Se vocês acharam bacana e se eu devo fazer mais vídeos como esse, tá, gente? O que eu acho muito interessante, olha que legal. Essa lata de tinta, ela ia ser jogada fora, correto? Porém, o que eu imaginei? Falei, não, eu vou guardar essa lata de tinta porque futuramente eu posso precisar dela pra alguma coisa. E realmente eu precisei, gente. Olha que interessante. Usei pra poder plantar a pitaya. Claro que eu lavei ela muito bem lavada, tá, gente? Quando você usa uma lata de tinta, você tem que estar lavando ela bem lavada porque tem muita química, tá? Então, tenha certeza que você lavou bem lavada. Outra coisa, gente, eu já mostrei em outros vídeos, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu ensino a você fazer o sistema de drenagem aqui na sua planta que é muito importante, gente. Tem que ter o sistema de drenagem. Principalmente se você for plantar algum tipo de cacto, tá? A pitaya é um tipo de cacto, tá, gente? Ela gosta de muito sol. Então, o que acontece, gente? É muito necessário você fazer aqui, ó, o sistema de drenagem, tá? Porque não pode acumular água aqui, tá? Essa terra não pode ficar muito tempo molhada. Então, toda água que cair aqui tem que rapidamente sair daqui, tá bom? Só o tempo, só o tempo dela dar uma hidratadinha rápida. Não precisa de molhar muito, tá, gente? Molha umas duas vezes por semana, mas mesmo assim, sempre observando aqui o solo. Verifica se o solo não tá muito úmido. Se tiver muito úmido, nem pense em molhar. Geralmente, esse tipo de planta, de cacto, não gosta muito de água, tá bom? Adubação, gente, o que eu faço aqui? Esterco de galinha, humus de minhoca, tá bom? Farinha de ossos, muito importante. Principalmente quando estiver florindo, tá bom? Então, assim, fica atento a isso aí. Geralmente, o pessoal me pergunta como que faz a mistura da terra, tá, gente? É 50% de terra, 50% de esterco. Se você quiser colocar 50% de terra, 40% de esterco e 10% de areia, também pode, tá? Pode colocar pra deixar a areia mais fofa. Substrato também pode misturar. Não tem problema, não tem uma conta exata, tá bom? O importante é você manter essa terra aqui bem adubadinha, tá? Pra você ter esse resultado aqui, ó. Magnífico, gente. Olha isso. Ali em cima eu ainda vou fazer, eu vou pegar aqui, ó, o pneu, tá? E aquela ponta ali, assim que ela estiver um pouco maior, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a ponta dela, tá? Vou tolgar, cortar a ponta dela, pra ela poder dar aqueles pendão aonde vai ser, vai vir ali as pitais, tá? Gente, é muito lindo, né? Pode falar a verdade. É magnífico, gente. Esse daqui não tem preço, tá? Não tem preço mesmo, gente. Esse resultado aqui é simplesmente fantástico, tá? Eu quero que você também tenha esse resultado na sua casa. A ponta também é muito fácil, gente. Basta você conseguir com alguém, tá? Um pedaço, assim, ó. Um gomo desse daqui. E encostar na terra, que ele vai, automaticamente, ele vai subindo. E você vai controlando, tá? Porque, ó, como vocês podem ver, eu cortei algumas brotações que saíram aqui, ó. Já tá até cicatrizado, tá vendo? Eu cortei e fui guiando ele. Tá vendo, gente? E aí, gostado do vídeo? Muito interessante, né, gente? Muito bacana. Você pode plantar na sua casa, pode plantar em vaso. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Familiares. Curte bastante. Ajuda aí na curtida, porque ajuda demais o engajamento do canal, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E, gente, me segue lá no Instagram também, Juan Horta Suspensa, tá? O vídeo foi esse. Vou ficando por aqui, tá bom? Vou deixar alguns vídeos aí na tela. Clique, tem muita coisa legal. Valeu. Fique com Deus, todo mundo. E fui!